Olá, amigos. Aqui é Joaquim Passarinha, estou aqui em Brasília. E o ministro Alexandre Moraes fez uma provocação ao presidente do meu partido PL para que, no pedido de informações e dúvidas, que ele incluísse o primeiro turno, porque isso inclui também a eleição de nós, deputados e senadores. Como se isso fosse coibir qualquer tipo de análise. E, para o meu entender, isso não cabe. Acho que nós podemos, sim, investigar primeiro e segundo turno, mesmo que isso possa levar a um risco de perda de mandato de qualquer deputado eleito. Até porque nós não estamos discutindo mandato, estamos discutindo eleições, visura as eleições, honestidade, transparência, coisa correta. Se houve coisa errada no primeiro ou no segundo turno, isso possa ser revisto. E o povo brasileiro precisa saber em quem elege. Então, não estou preocupado com mandato, estou preocupado com eleições limpas, quase claras, e que o resultado delas possa resultar na decisão e na vontade do povo brasileiro. Essa é a minha posição, bem clara. Que seja investigado primeiro e segundo turno, sem problema.